Salve, salve galera! Hoje eu vou apresentar para vocês um prédio aqui de dois andares, né? Eu não sei como é que tá a parte de cima, você tá com marimona. A parte de embaixo tá lotada de casa de marimona. Então eu vou batizar esse lugar aqui de Palácio dos Marimona, porque é uma coisa, olha ali na parede, só para vocês acharem que é mais pequenininho de longe, vai se aproximar ali ó, ó, é grande pra caramba, olha só, por cima da minha cabeça, tô mentindo não, olha só, ó, tá em cima da minha cabeça, olha pra lateral. Vou passar, vou fazer o vídeo pra vocês e vocês vão ver a quantidade. Vou pro segundo andar agora, não sei como é que tá lá em cima, você também tem muito morcego, é, morcego não pessoal, marimondo, vocês entendem o marimondo, porque sempre a gente vai no lugar que tem muito morcego, né? Mas nessa casa aqui tem muito, é marimondo aí galera. E é isso aí, merece um like, porque se esse bicho juntar, isso dói pra caramba, quando um marimondo morde, dói muito. Então, faça aquele, aquele apoio no nosso canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho, interaja o máximo possível, que a gente vai tá postando muita coisa boa pra vocês galera. E hoje a gente tá gravando em Minas Gerais, olha só, né? Isso aí é um presentão do nosso aniversário de dois anos do canal, e a gente resolveu dar um pulinho em Minas pra fazer um vídeo bem legal pra vocês. Agora que, hoje o vídeo vai ser top demais, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho, interaja o máximo possível, que a gente vai tá postando muita coisa boa pra vocês galera. Bora pro Palácio dos Marimodos. Isso aí galera, hoje estamos em Minas, estamos fazendo registro hoje em Minas. Olha, eu não sei o certo o que que é isso aqui, mas eu falo pra vocês que é muito grande. Um lugar enorme, e a gente vai fazer o registro pra vocês hoje. Não sei se tem gente aqui, tá? Provavelmente sim, tá? O local pode estar ocupado por alguém. Mas vamos lá. Ia, rapa, mamuto marimbondo, olha só que doideira. Vou tentar passar aqui o mais rápido possível. Aí ó, muito marimbondo, gente. Não sei nem como eu vou passar aqui pra filmar aqui nesse meio aqui. Eu acho que é por isso que não tem ninguém aqui. Marimbondo expulsou todo mundo. Vou tentar entrar por aqui mesmo. Ó. Vou tentar entrar por aqui. Sem assustar eles. Olha o que é o marimbondo. Bom, já vou perto da minha orelha já. Olha gente, muita coisa. Nunca vi... Tanto marimbondo junto. Aqui vai se chamar Palácio do Marimbondo. Ah, o meu medo é bater a cabeça no marimbondo desse, gente. E é daquele grandão. Um risco enorme. Ó. E é marimbondo pra tudo quanto é lado. Nossa senhora. Ó. Alguém sabe o nome desse marimbondo? Ele já pousou um em mim aqui agora. Meu Deus, tô com medo. E o marimbondo não é igual a abelha mesmo. A abelha, um, uma morde. Todas as outras vêm. O marimbondo não tem disso não. Mas, o marimbondo é o seguinte. A abelha precisa ser provocada pra ela ficar. O marimbondo não. Tá escutando esse barulhinho. É isso aí, ó. Você vai andando. Aí vai fazendo esse barulho. Aqui, ó. Não vou nem chegar mais perto. Só vou dar um zoom, tá, galera? Olha. Palácio dos Marimbondos. É isso que a gente tá gravando pra vocês dois. Vamos ver o que que tem aqui. Mais marimbondo. É isso aí que tem aqui. E aí, gente. Olha só. O que que é isso? Agora eu entendi por que que não tem nenhuma ocupação. Ninguém tá aqui. Porque quem é louco de ficar nesse lugar cheio de marimbondo, ó. Ninguém, pessoal. O lugar tá infestado de marimbondo. Não é pouquinho, é muita coisa. E hoje a gente tá em Minas Gerais. E hoje a gente tá em Minas. Gravando pra vocês em Minas. Fernando... Eu esqueci o outro nome. Mas alguma coisa assim. Fernando, mas alguma coisa. Vou botar aqui na descrição. Que é isso. Confesso pra vocês que eu tô até com um pouquinho de certo de medo. Vou dar mais uma aproximada aqui desse marimbondo. Devagarzinho, sem que eles voem. Olha. É muita coisa. Sem zoom, tá, pessoal? Não tá com zoom, não. Tá? Só pra vocês verem como é que tá muito pertinho ali, ó. A filmagem. Vamos cair pro segundo andar aqui. Ó. Vou abaixar aqui porque... Tá complicado aqui, galera. Essa aí é a parte alta. Tem do lado de lá também, ó. A gente vai fazer o registro daqui a pouco. Primeiro, né? Particular de cá. O meu medo é que é pisar aqui e estremecer lá embaixo. E o marimbondo se atiçar. Aqui também, olha só, pessoal. Meu Deus do céu. Que loucura. Rapaz, eu tô com medo. Eu tô todo arrepiado. Ufa. Tô arrepiado porque, olha só. Eu nunca vi tanto marimbondo na minha vida. Como é que esse bicho vem parar aqui? E cada um enorme, ó. Olha, quando eles começam a bater asas assim, é pita-uriçado. Olha ali o que eu tô falando pra vocês. Ó. É muita coisa. Por isso que não tem ninguém aqui, ó. Os caras não são loucos de ficar aqui, não. Não são loucos, não. Aqui não tem como ficar aqui dentro. Aqui tem pouco marimbondo. Eu falo pra vocês, lá em cima devem estar os morcegos. Na parte alta, porque eles não se misturam, não. Agora eu não sei se é morcego. Mas você não come marimbondo, não, né? Não deve comer, não. Essa última passada aqui, ó. Quantidade enorme de marimbondo, gente. Que doideira. Vai pro lado de cá. Vamos ver se aqui continua a mesma coisa. Eu tenho até medo de entrar. Tem que baixar a cabeça. Porque se passar perto, a careca passar perto. Olha aí. Seguimos no registro. Aqui a gente tá dentro de uma sala. E eu esqueci até de ficar falando outras coisas, né? Porque olha só a visão da janela. Esquecemos até a visão da janela. Linda demais. Essa aqui é a BR-113. Para o Porto Nordeste. E aqui é o retúgio dos marimbondos. Ó. Já tá tudo voando aqui. Não vou entrar ali dentro, que não tem como. Eles já estão tudo oriçados ali. Já estão batendo as asas. É só esticar o bração, ó. Quando eles chegam, eles estão todos calminhos. Aí começam a bater as asas. Aí tem que sair. Começa a voar. Aí tem que meter o pé. Eita. 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 o fluxo dos marimbos, eita e é tudo de um tipo diferente, é é tudo tipo igual, não tem diferente não eu vou pesquisar qual o nome desse marimbondo Fernando Lobo, lembrei o nome da do lugar estamos hoje gravando em Fernando Lobo ah meu Deus estão voando perto de mim, porque eu empurrei essa porta ali e eu achei que só tinha marimbondo do lado de lá, olha o do lado de cá também como é que está cheio de marimbondo do lado de cá passa na porta é complicado, demais aqui tem pouquinho de marimbondo o lugar que tem menos de marimbondo é aqui agora a gente vai gravar para o lado de lá vamos gravar do lado de lá, vamos ver se do lado de lá tem marimbondo do lado de cá está cheio vamos de Fernando Lobo hoje, Minas Gerais o registro hoje é num estado diferente vai virar um barulhinho pessoal é da telha tá aqui não vou nem entrar ali não sem chance porque aqui tem que passar por essa essa camada de pneu aqui e é pequenininha ali aqui dá para ver ó é um cubico sem chance de ir para lá vem comigo aqui eu vou mostrar primeiro e segundo andar para a gente mostrar arrematar no primeiro andar tá então a gente já fecha ali no no primeiro andar aqui é bem baixinho caraca ah rapaz quase que eu falei um palavrão eu estava meio centímetro disso aí eu esqueci que o portal é baixinho aí ah rapaz que susto danado meu coração está batendo que doideira quase que eu soltei um palavrão ainda bem que eu mudei para Caracas olha a parte pessoal muito marimona pra tirar e do lado de cá também palácio dos marimonas então agora a gente vai tentar fazer a parte de baixo e a gente vai meter o pé eu não sei o certo o que que era isso aqui tá são dois prédios com uma cobertura no meio o que que é isso gente parei meio centímetro disso aí é tem que prestar atenção em tudo porque senão dá zica agora a gente vai descer e vamos finalizar lá embaixo ali a rachadura tá bem tá bem coordenando o prédio aqui ó ali tinha até um cobertor de pessoas que dormiam aqui mas provavelmente teve que ir embora pela quantidade de marimona eu acho que dá pra entrar por aqui lá naquela entradinha a gente não conseguia entrar por ali mas aqui dá pra entrar por aqui é isso aí que aí vocês não ficam sem ali ó tá vendo falei pra vocês que não dava porque a quantidade que tem de morcego ali não olha a quantidade de marimona que tem ali não ia dar pra entrar mas por aqui deu pra entrar e é isso aí ó vamos fazendo a regi isso aqui é um deles tá tem um monte dezenas e dezenas pelo teto paredes e portas a sensação é que a gente tá dentro de uma colmeia de marimona se assim podemos dizer se é o correto dizer assim aí nas portas tem que abaixar pra poder passar porque se passar muito perto deles eles atacam como eu disse a abelha você tem que provocar pra ela picar o marimona não o marimona quando ele chega e a e morde ele pica mesmo picou falei com vocês viu rapá falei com vocês que ele pica não sei fazer nada agora vai doer pra caramba a água com o de jimmy jim lá na jim aí é isso aí galera picou de novo rapá uuuu aí chegou a ficar vermelho rapá que bichinho danado eu passando longe deles me picou duas vezes e dói muito que dozinha danada é isso aí galera vou terminar o vídeo por aqui porque tava indo tão bem gravei do lado de cá não levei nem uma picadinha gravei a parte alta lá quase que eu tomei umas picadas lá na testa lá mas não aconteceu nada aqui na parte final já indo embora duas picadas putz já tá inchando danado e é isso aí galera foi o que a gente fez pra vocês hoje o registro dessa construção abandonada abandonada vou batizá-la de palácio dos marimbondos pela devida quantidade de marimbondos que tem nesse lugar e pra você que chegou até o final um forte abraço um abraço todo especial um agradecimento todo especial pra você que chegou até o final desse vídeo e é isso aí lembrando que a gente está gravando em Fernando Lobo Minas Gerais um vídeo em outro estado hoje e é isso aí galera forte abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau